Oração do Pai Nosso Oração do Pai Nosso Oração do Pai Nosso Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez E vamos debater hoje sobre esse privilégio que é orar Ainda mais debater sobre a oração que Jesus ensinou Obrigado André, eu também recebo ele que é pastor Diretor do Seminário Sião da Igreja Nova Vida de Piedade Pastor Pedro Júnior, bem-vindo pastor Obrigado André, vamos mais uma vez para um debate interessante Talvez a gente sofrendo com algumas coisas que nós olhamos com relação ao Pai Nosso Que por exemplo o católico usa muito E os jargões que nós acabamos usando também E fazemos também as mesmas repetições como você falou aí no meu Olha, durante o programa qualquer um de vocês que está aí do outro lado da telinha pode participar conosco Tem as redes sociais e também nós temos agora o WhatsApp da Boas Novas Você pode deixar a sua opinião Eu quero até agradecer, nós recebemos A gente está recebendo tanta ligação, tanto vídeo, tanto texto Daqui a pouco eu vou ver se eu pego alguns nomes e agradeço também aqui no ar Para vocês que têm participado do Antenados na Geral E faz o seguinte, faz uma oração no painel, se filma E manda para a gente pelo WhatsApp, tá bom? Para a gente voltar no ar aqui, num próximo programa O número está aparecendo na sua tela, DDD21 98079-2961 Eu sempre falo aqui que você participe Participa com vídeo, né? Não manda texto, não, ou foto Participa com vídeo e depois fala ou escreve o seu nome E a cidade e estado de onde você está falando Para a gente poder botar nos créditos Se for aparecer na televisão, tem que aparecer com o seu nomezinho E a cidade de onde você está falando, tá bom? Só deixa eu iniciar um pouco E posso, depois, o Júnior falou aqui no início Um pouquinho da questão da repetição e de reza Deixa eu começar aí um pouco Antes da gente entrar propriamente Qual é a diferença entre reza e oração? Existe? Prece, reza e oração Existe diferença? Porque um tem um pouco a conotação de É memorizado, né? A reza tem isso Olha, você faz Aí, faça 30 vezes a mesma reza As pessoas repetem Evangelicos não gostam muito Dessa questão de De orações ou rezas decoradas Nós estamos mais no Deixa eu me derramar E falar o que está no meu coração Mas também, de igual modo Jesus teve que ensinar os discípulos a orar Por mais, às vezes Isso que eu entendo é o seguinte Às vezes eles estavam até falando coisas espontâneas Mas estavam falando coisas da maneira errada Porque se Jesus teve que Uma coisa que Jesus ensinou aos discípulos Foi orar Então, se ele teve que ensinar É porque existe uma maneira correta Ou eles estavam fazendo da maneira errada Mas antes da gente chegar nisso aí também Existe diferença entre prece Entre reza E entre oração E como é que a Bíblia define talvez os três? Como é que vocês entendem isso? Primeiro, vocês entendem o seguinte A origem das palavras Principalmente com relação a reza E a oração Na essência, é a mesma coisa Na essência, é a mesma coisa Você não vai ver diferença entre a reza e a oração Mas Essas duas palavras Elas vêm Oriundas do latim Uma é A oração é orare E a reza É recitare Então você já começa a entender o seguinte Um ora E o outro recita Duas mulheres diferentes para falar a mesma coisa É a mesma coisa Só que quando a gente fala recitar Oratória E recital Então você vai chegando à conclusão Eu vou orar A essência mesmo É uma oração Uma divindade Independente da religião que seja Porque a oração não é uma exclusividade Do crente Do católico Não é Mas ele tem uma A gente começa a ver que tem uma conotação diferente Por exemplo, a oração Oração com a divindade Mesmo que seja repetida Mas é uma oração E o recitare Quando ele fala da reza Ele volta para o recitare no latim Está recitando Ou seja, eu estou repetindo Eu estou recitando algo Denota-se que já está pronto É Eu estou recitando algo Que já está escrito Então eu vou falar aquilo que já está escrito Então Essa talvez seja a grande diferença Para nós entendermos O que é orar E o que é rezar Mas na essência é a mesma coisa Na prática que é diferente Deixa eu até pegar Eu tinha anotado aqui Mateus 6 Fala assim E orando Não useis Divãs repetições Como os gentios Que pensam que por muito falarem Serão ouvidos A própria Bíblia Em Mateus Porque assim O Pai Nosso Aparece em dois evangelhos Em Lucas e em Mateus E no próprio evangelho de Mateus Fala de oração Mas também em algum momento Fala Olha Não há necessidade De ficar repetindo a mesma coisa Mas no início do texto Ele fala isso Perfeito E o Mateus Ele vai ensinar o Pai Nosso Justamente por causa de fariseus Ele vai ensinar Justamente por Olha Não useis de vãs repetições Palavras vãs repetições Que querem que Falando ao público Para que todo mundo ouça E tal Quando você quiser orar E ele fala isso Porque o antes do texto Você vai no teu quarto Depois a gente entra Num contexto seguinte Quando você orar Faz o seguinte Ora O escopo da oração É essa aqui O escopo da oração aqui A partir daí É que você vai Colocar a sua espontaneidade Porque senão A gente entra Nessa questão Apenas do recitar E pronto Falei Rezei Pronto E não é isso Na essência Que o senhor quer Na nossa Na nossa comunhão com ele Hoje a gente repete muito isso Jogador de futebol Oração Tudo que tu vê Que tem coletivo Pai Nosso É uma reza É repetido Não sei se vem do coração Às vezes eu acho Que também pode vir Mas Como é que tu enxerga isso Porque a igreja evangélica Não tem bons olhos Para a recitação Do Pai Nosso Estou errado? Como é que tu entende isso Adriano? Bom É Realmente a gente tem Um pé atrás Quanto a repetir O Pai Nosso Outras orações Ou salmos Que estão ali Na Bíblia Mas eu acho Que acaba Pode ser válido Pode ser válido Por exemplo Você vai ver o apóstolo Paulo Ele escrevendo cartas E ele começa A transcrever Outras coisas Que já aconteceram antes Como a forma de testemunhar Olha isso aconteceu no passado E o Deus que fez aquilo É o Deus que faz hoje isso Então Se você está fazendo isso Com conhecimento Do que você está fazendo Eu acho válido Eu acho válido Agora Você fazer isso Como um amuleto Eu vou orar O Pai Nosso Vou rezar O Pai Nosso E nada vai acontecer comigo Então Eu estou andando aqui na rua Estou com medo do bandido Vou começar a rezar O Pai Nosso Ele vai me livrar Pai Nosso Está nos céus Não Não é assim Agora Se você está orando E no meio da oração O Espírito Santo te põe A orar O Pai Nosso Eu vejo Válido Isso já aconteceu comigo Provavelmente deve acontecer Com muitas pessoas E não só o Pai Nosso Como vários versículos da Bíblia Que vem A nossa mente Então eu acho Eu acho que é válido E dependendo da forma Não em vão Como a Bíblia fala Que não seja feito em vão Mas seja feito consciente Sabendo o que você está fazendo Na recitação daquele Pai Nosso Ou de outra passagem bíblica Claro que a gente Nos próximos blocos A gente vai dar uma digerida Frase por frase nisso Porque a oração do Pai Nosso Ela é perigosa Você fala assim Deus Me perdoa Perdoa as minhas ofensas Assim como eu Perdoa aqueles que me ofenderam É perigoso O cara tem que ser macho Para mandar Assim como eu trato os outros Me trata A gente vai entrar um pouquinho nisso Mas Deixa eu pegar um pouquinho da reza E ainda entrar no início E eu já vi isso em várias mensagens A gente até fala nisso Se tem uma coisa Que ficou explícita Que Jesus falou Deixa eu ensinar isso aqui para vocês Eu não vejo muito Jesus ensinando Os caras que são demônios É uma coisa que parece que vem naturalmente Embora Teve um momento que eles não conseguiam Jesus chegou Olha Existe coisa que é só com jejum e oração Então Ele ainda demonstra um pouco Do preparo que é necessário Para aquele tipo de coisa Mas se tem uma coisa que ele fala Deixa eu ensinar para vocês Como é que faz uma oração E ele começa a recitar O que nós conhecemos como Pai Nosso Os discípulos não sabiam orar Ou Deixa eu refrasar essa pergunta Existe a oração errada Tem como fazer uma oração errada De maneira que Jesus ensina Como se ora da maneira certa Veja bem A igreja está incipiente A igreja está começando A sua estrutura Porque o Senhor é o seguinte O meu tempo com vocês é curto Então o Senhor vai ensinar O máximo possível para a igreja Para que a igreja esteja estruturada Depois que ele partir E o Espírito Santo O que o Espírito Santo faz A nosso favor? Ele nos ensina Nos faz lembrar Aquilo que nós aprendemos Invaliavelmente Por isso para que a gente não peque A gente peque E ele Opa Não foi isso que você aprendeu Jesus está indo no básico Aí Porque Tiveram dois camaradas Que tiveram a cara de pau Senhor A gente quer fazer só uma pensão Só uma pensão para o Senhor Olha o que pediram para o Senhor Claro Que o Senhor ainda estava ali do lado A coisa era mais fácil Digamos assim Permita Que eu No teu reino Eu me assente à sua direita A mãe Me chama a mãe para falar Eu vou tomar uma filha aqui Do lado Olha que tipo de pedido Olha só que pedido de oração Você não sabe o que vocês estão pedindo Você está preparado para beber o caro Isso que eu estou Olha Quanto A bebê é o caro Tudo bem Porque vocês vão beber mesmo Porque vocês vão morrer Por causa do meu nome Agora Você está a minha direita A minha esquerda Isso compete ao Pai Não compete a mim Isso é uma coisa de De reino dos céus A gente pode entender que na época Os tipos de petição que Jesus ouvia Eram coisas um pouco absurdas Por isso Calma aí Deixa estabelecer O que é uma oração Porque o pessoal está viajando a maionese Talvez não tanto diferente de hoje Não Até para fazer uma comparação Até para ele fazer uma comparação Ou fazer uma distinção na verdade Entre um ato religioso Um ritual religioso Que os judeus vinham trazendo Até um conjunto O ritual que era uma coisa repetitiva E até orações talvez sinceras Mas absurdas também ao mesmo tempo Sendo meu filho do teu lado E outro do outro Isso é duro Mas a gente vai chegar nas orações absurdas de hoje Não é só naquele passado não Hoje não tem não Hoje tem Meu Deus Tá bom Então Então que Tem jeito de estar orando para o Vasco não cair É absurdo isso né Até porque Não Até porque milagre acontece Já vi Já vi que isso aqui Já vi que isso aqui é Eu também creio que milagre acontece Não Mas eu creio que nem é sempre todo milagre Que o senhor quer fazer Que é realizar Meu Deus Então o que o senhor está fazendo na verdade É uma distinção Olha só Isso aqui É meramente religiosidade Eu não estou nesse negócio aqui Eu não estou nesse negócio aqui Porque isso aqui é repetição Isso aqui é da boca para fora Isso aqui é para o povo ver Que o camarada às vezes é muito eloquente na sua oração Mas o coração está longe Porque ainda que o camarada fizesse uma oração em público E a gente faz oração em público Claro É diferente Diferente Mas são repetições O problema É por isso que a gente acaba A gente acaba criando uma Uma barreira Nessa questão do Pai Nosso E você vê que dificilmente você vai ver uma igreja evangélica Orando o Pai Nosso Por quê? Porque a gente aprendeu que a espontaneidade Ela vai No momento em que Que você está pregando Que você está orando Vai das circunstâncias O católico, por exemplo Que defende com exigência a questão da oração E acha que nós Que nós discriminamos A oração do Pai Nosso Nós não discriminamos Nós temos ela como Como a base A referência Porque o Senhor ensinou Mas ensinou Para que nós fizesse uma distinção Do que é orar Com a sinceridade E que é orar com religiosidade Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Mas foi muito interessante Porque ele vem botar um modelo Ele fala Olha, quero dizer E separar a oração Do que fazem hoje Como um ritual Como algo repetitivo Que não tem significado E também acho que é interessante Isso de alguma forma Ensinar a vocês Que oram por coisas absurdas O que é a oração O que se deve pedir ao Pai Agora o que nós respondemos foi Jesus quando falou Pai Nosso Ele colocou como Um modelo de oração Uma estrutura de oração Você começa assim Primeiro exalta Depois fala Depois pede Depois Pede coisas ao Pai De acordo com aquilo que você faz É muito interessante a estrutura E a gente vai começar A pegar parte por parte Aqui Mas foi muito bem colocado Talvez Jesus naquele momento Falou assim Vocês devem repetir a oração Não Ele falou assim A estrutura de uma oração Deve ser assim Isso não é uma reza Que você deve ficar recitando Isso é algo que você tem que tomar como base E além disso Foi interessante Que na mesma passagem Jesus não fala só de Como você deve orar Mas onde Ele fala do secreto De como O público é uma coisa Uma questão do secreto Eu sei que ora é secreto Deus vai te exaltar no público É muito interessante Se você puder ter tempo também Pegar em Mateus 6 E Lucas 11 Ler tudo Que é o contexto Um pouco do Pai Nosso Então um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau